O que vocês querem ver? Sangue! Então, você tá ligado, mata de desgosto Vou matar o amigo que se você já tem só braço e rosto Saburo vai remar, comigo você sabe mas não vai dar Você tá ligado, mano, você é tipo um clone Parece até o Yacerola de Cidade dos Homens Esse recreio não é o Yacerola, é o filho dele que foi e nasceu uma feia Mas tá com a Samura, o papo reto Samura chegando vai mandar no dia lento Aí, mano, eu vou falar pra você, rapaz Sai e você trouxe cadê a maior bolinha pra passar? Pensa ele! 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 Silêncio! Silêncio! É bom que você falou do Yacerola, eu tenho qualidade Pra provar que eu te arrebento e aqui não é sua cidade É a cidade, só que seu destino hoje não vai ser com Deus Eu falei, você não vai ser capricho Cê tá ligado, mano, seu argumento é um lixo Cê tá ligado, mano, meu freestyle é notório Cê vai tomar uma sua porque aqui não é o seu território Então, cê bate um anzinho na levada Cê tá ligado, mano, minha zima é preparada Porque cê tá ligado, cê veio se aparecer Tito aqui nessa cena faz você desaparecer Meu Deus Ei, papai Então, família Ei, tá dando pra ouvir as rimas aí Cadê ele que tá aí no fundo? Firmeza Eu sei mesmo, irmão Fechando Vamos lá Barulho pras rimas do Samurai Barulho pras rimas do Tito 1 a 0 Tito, certo? Tá até o Tito no grito Então, vai Tito, você é terminou, você começa Você é o Samurai Eu sigo na sessão Hoje a espada flamejante atravessa seu coração O presente do meu chegado É Hollister, primeira fase Hollister, terminado Você tá ligado, mano Você senta aqui, rapaz Você tá ligado, cara, esse vídeo não é nacional Mas tomar uma sua puxada, eu ter a primeira fase não vai ser legal É que o Tito pode ter, meu mano Que eu chego fazendo o freestyle e aqui cê engano Eu vou fazendo aquilo proceder Cê pode ter talento, mas a batalha é o rimo dobro que você Por isso que o Tito chega e te chuta pra lona É Hollister, é Hollister, é Hollister Se eu falo de Hollister, meu freestyle é milionário É Hollister minado, é Hollister ordinário, otário Eu mando na levada Você só ganha aqui, só trouxe rima decorada Eu não vou embora com Deus, não proceder Porque eu vou sair vivo, quem vai com ele é você É contra o Samurai, cê vai tentar, mas você nunca vai ganhar Cê disse que rima o dobro que eu Eu rimo a esmo, pra rimar no meu nível Rima o dobro de si mesmo Cê vem com trocadilho, mas mano, não é nós que tá E o bagulho é sério, eu vou chegando na moral Não importa se o território é meu ou teu O hip hop é o universal Terceiro, Terceiro, Terceiro E aí, vocês querem ter o seu É, caralho Então vai, então, pra gente, Terceiro mesmo Então, ó, tá te igual, tem mano Segura o microfone certinho aqui pra não enchear a voz E aí, família, vamos passar aquela energia da hora pros mano Eu quero ver, quero ver Sangue Eu quero ver, quero ver Você falou de nacional, seu freestyle é só clone Mas o nacional que cê conheceu é só o jornal do William Bonny Você falou até de clone Tito é pesado igual furacão Devasta igual ciclone Eu tô ativo Devasta igual ciclone E olha que eu nem sou um nocivo Devasta igual ciclone Aqui cê entra e pane Mas é devastado igual Havaí Num tsunami Isso é flor, rapaz Mas se bate e volta Foi no seu bem Só que vai ventar É Havaí, tito elabora Te espanco na batalha Sua rima é um lixo Ah, vai embora É foda Meu mano, eu represento aqui na trilha Cê tá ligado, perdendo rap Nunca foi sua ilha Na rima improvisada O tito elabora Perdeu pro samurái O tito indo embora O tito não joga fora Você escreve o na rima Samurái faz a parhora O tito ainda embora Cê é canalha Não seja prepotente, meu mano Ainda nem acabou a batalha Otário Porque aqui não manda me rito Cê é só MC, otário Que se ilude Só com grito Ainda não acabou a batalha Mas vou ter que esplanar O seu talento acabou Antes da batalha começar Só vou ser alufobinho O único motivo De você me ganhar Meu talento acabou Antes da batalha começar Te chuto pro playground Até onde eu sei o brigador E dei o terceiro round Tá vendo? Quando você vacilar, otário Arruma suas trouxas Aqui você não passa De ideia frouxa Vamos pra essa batalha, família Aê, família Bagulho tá louco, hein, mano Vamos gritar pra um só, hein Certo? Pausa aí, por favor, irmãozinho Então vai Barulho pras rimas do Samurái Barulho pras rimas do Tito Tem o Samurái, né, família Só pra conferir Barulho pro Samurái Barulho pro Tito Isso